Então, vamos lá. Nossa aula hoje, a gente vai falar um tema que é bastante extenso, é sobre pele e tecido celular subcutâneo. A gente começa, então, falando da pele e o tecido subcutâneo. A gente sabe já desde as nossas primeiras aulas de medicina, né? E lá no colégio, quando a gente tem aula de biologia, a gente começa falando sobre a importância da pele, que é o órgão mais importante do corpo, é o mais extenso do corpo, né? Envolve o corpo determinando seu limite como meio externo, corresponde a 16% do peso corporal e o mais importante de tudo são as funções que a nossa pele tem. Que é de fazer a regulação térmica, ele faz parte da defesa do nosso corpo e faz controle do fluxo sanguíneo e também aí controla as funções sensoriais, tato, térmica, sensitiva. Então, já começa aí um pouquinho da importância. E a gente vai falar das lesões que são traumáticas. Dentro dessas lesões traumáticas, a gente tem alguns tipos de lesões, que são as lesões penetrantes ou não penetrantes, também chamadas de contusas, o cisalhamento, as mordeduras e o desluvamento. Dentro das lesões traumáticas, as lesões penetrantes, são as lesões que nós temos soluções de continuidade da pele. Essa solução faz com que as bactérias que estão na pele, elas penetrem no tecido e sejam capazes de causar infecção. Então, aqui tem o Márcio, é terrorista, botou aqui o assassino para poder fazer uma lesão cortocontusa no garotinho, coitado. Como uma representação, uma lesão cortocontusa com a faca, né? E a gente tem do lado aqui um exemplo de lesão não penetrante, que é a lesão normalmente por trauma. Aqui, no caso, o exemplo é o trauma torácico, né? É quando tem a colisão do tórax do paciente com o volante. Então, são lesões, quando a gente fala de lesões contusas, são relacionadas muito a lesões internas, lesões relacionadas ao trauma abdominal, lesões relacionadas ao trauma torácico. Nas partes moles, eles podem fazer laceração de tecidos, mais internos, formação de hematoma, mas quando a gente fala muito em lesão traumática contusa ou não penetrante, a gente normalmente relaciona aos traumas abdominais e aos traumas torácicos. Aqui tem um exemplo de uma lesão penetrante, né? Que é uma lesão cortocontusa. Eu tenho uma solução de continuidade. Quando eu tenho aqui a laceração, né? A penetração do tecido. Então, eu tenho... O que eu tenho que fazer? O que é importante? O que na hora que eu estou lá no pronto-socorro, que eu recebo esse doente, eu estou lá na unidade básica de saúde, que eu recebo esse doente, o que é importante eu fazer? O que eu tenho? Como eu vou conduzir esse doente? Lá naquela aula de infecção, que fala o tempo inteiro, que abre uma lesão, nessa lesão, a princípio, aquele tecido que está logo no momento que eu faço a incisão, aquele tecido ali embaixo é estéreo, mas as bactérias da própria pele, elas vão migrar para onde eu fiz uma incisão ou onde houve a lesão cortocontusa e vai começar uma colonização de bactérias naquele local. Essa colonização vai aumentando, aí chega num ponto que essa colonização se torna crítica quando o nosso corpo não consegue mais, as defesas do nosso corpo não conseguem mais combater essas bactérias e eu começo a desenvolver infecção. Eu tenho mais bactérias do que defesa, então tem aquele processo de infecção. E aí é uma pergunta que o colega acabou de me perguntar, e quanto tempo eu tiro o ponto? E é uma pergunta que vocês já devem ter ouvido falar. Quanto tempo demora para acontecer esse processo de infecção? Quando esse doente chega lá no pronto-socorro, quanto tempo eu posso chegar ali, avaliar, fazer todo aquele procedimento de asepsia, antisepsia, anestesiar e dar um ponto nesse doente? Qual que é a importância que tem da gente pensar nesse processo e desse tempo? Alguém sabe quanto tempo eu posso chegar com esse doente? Chega lá e eu vou perguntar, quanto tempo tem que você fez essa lesão para eu definir se eu vou poder fazer uma sutura nesse paciente ou não? Seis horas? Seis horas. Seis horas é o tempo mágico, né? Isso todo mundo grava. Primeira coisa, quando a gente é lá interno, acadêmico, estagiário, a gente já aprende que o doente que chega com seis horas de que foi feita a lesão cortocontusa, normalmente a gente não fecha essa ferida, ela normalmente cicatriza por segunda intenção. Claro que existem suas exceções, que medicina não é tudo preto no branco. Vão existir algumas lesões que vai ser necessária a aproximação desse tecido, por ser uma área extensa, uma área nobre, mas se for para a gente colocar no tempo geral de quanto tempo eu posso chegar ali e com uma certa segurança, né? Eu não tenho certeza que ali não vai fazer um processo infeccioso 100%, mas eu tenho mais segurança, que eu ainda estou no tempo mais seguro para poder realizar essa sutura é esse tempo de seis horas, que é o tempo que demora nesse processo lá, onde abriu a pele, aquele tecido que estava ali embaixo da pele, no subcutâneo era estéreo, foi colonizado por bactérias, essa bactéria proliferou e chegou, no caso, na colonização crítica e desenvolveu o processo de infecção. Então, a gente lembra desse processo e importância, porque quando o paciente chega com essa lesão, a gente vai deixar ela cicatrizar para o segundo intenção, mas se ele chegar antes, nós vamos fazer uma limpeza e uma sutura. E aí, Aline, você falou ali agora há pouco que existem algumas coisas que têm uma exceção, tem alguns doentes que chegam com menos de seis horas, mas que chegam com um grau de contaminação extremamente importante. É aquele doente que sofreu um acidente, e esse acidente, por exemplo, um acidente automobilístico, normalmente o paciente tem lesões por escoriações importantes, cai no asfalto, chega lá, faz uma lesão corpo contusa, é importante, extensa, e ali está cheio de asfalto, grama, terra. Então, a contaminação ali tem um grau maior. Então, posso fazer, mesmo com menos de seis horas, quando eu tenho um grau de contaminação muito grande, eu tenho que avaliar esse grau para poder ver se realmente é viável fazer a aproximação daquela ferida. Porque esse doente, com menos de seis horas, mas que fez essa contaminação muito grande, seria mais viável deixar fechar por segunda intenção. O paciente é uma criança, estava de férias na casa da avó, lá na fazenda. subiu na cerca, onde tinha um... Esqueci, não, onde cria porco, esqueci, pocilga. Lá é um ambiente extremamente contaminado. Caiu da cerca, fez uma lesão cortocontusa. Chegou aqui no hospital com uma hora que tinha feito essa lesão cortocontusa. Mas aí, a mãe relata, ele caiu numa pocilga muito cheia de porco, muito sujo, cheio de lama, cheio de fezes. Então, é um ambiente muito infectado. Esse paciente, apesar de ter menos de seis horas, de que teve a lesão cortocontusa, está num ambiente extremamente contaminado. Então, é uma lesão que eu vou fazer a limpeza do local, mas normalmente a gente deixa cicatrizar por segunda intenção. Então, esse número existe aí, mas a gente tem que avaliar o doente no todo, tá? Grau de contaminação, grau de extensão da lesão. E o contrário, às vezes, tem mais de seis horas, mas chegou ali com uma ferida limpa, né? Tem, lógico, seu grau de contaminação bacteriana, porque a gente não visualiza o crescimento bacteriano ali macroscopicamente, mas é uma lesão muito extensa. Por exemplo, fez um scalp, soltou a pele toda da cabeça e a testa dele desceu para a altura do nariz, está tudo solto. E tem oito horas, porque ele caiu num lugar, ficou desacordado, ninguém encontrou ele lá. Como você vai deixar um doente? Foi um acidente de carro, ficou lá dentro do carro caído, ninguém achou, por exemplo. Não tem contaminação grosseira de terra, de nada disso. sangrou e estava lá. E aí chegou lá, como eu vou deixar meu doente? Com o scalp, com a pele toda da cabeça solta e não vou fazer uma aproximação. Então, tudo depende da avaliação geral do doente, tá? Existem esses números mágicos aí, mas tudo é muito de como vai estar cada um desses doentes. Vamos para o próximo, que é o cisalhamento. Cisalhamento é uma lesão que ocorre quando nós temos várias forças incididas sobre um determinado tecido localizado. Aqui, por exemplo, um doente que normalmente fica acamado, pacientes que ficam muito tempo internados em unidade de terapia intensiva, até na enfermaria, eles sofrem pressão, né? Pra baixo, a pressão do peso do próprio paciente, igual a gente tá vendo aqui, o cóccix, a musculatura da nádega, da nádega, 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 nádega. Então, sofre a pressão do próprio corpo do doente, a pressão da movimentação dele na cama. Essa junção dessas forças causa uma lesão que chamam lesão por cisalhamento. Ela vai gerar uma alteração da microcirculação dessa região, que pode gerar injúria, isquemia e necrose. É uma lesão também que tá relacionada com as úlceras de pressão, né? Aquele doente que fica ali acamado e acaba fazendo isquemia, tem uma vascularização prejudicada naquela região e acaba gerando isquemia e necrose local, tá? Então, é um exemplo comum de lesão por cisalhamento, são as úlceras de pressão. Em relação às mordeduras, a gente fala de mordedura canina, né? De animais, mas também vamos falar da mordedura humana. A boca, ela é muito cheia de bactérias. Então, na medida do possível, as feridas por mordedura, elas devem ser deixadas abertas, porque ali é um ambiente extremamente contaminado. sempre eu deixo aberto, né? E lesões que sejam em face, lesões de grande extensão, saem dessa exceção, né? Entram nessa exceção que a gente normalmente deixa as feridas por mordedura aberta. A gente lava exaustivamente a ferida, né? Lava com muito soro aquela ferida, aproxima as bordas, não como fecha hermeticamente. Lembra que esses pontinhos que vocês estão aprendendo o dar lá na nossa aula prática? A gente faz um ponto aqui, outro acolá, só para aproximar os bordos, mas sem fechar um pontinho muito próximo ao outro, porque caso tenha infecção ali no local, existe como ter a fazer, realizar a drenagem sem precisar abrir toda a ferida. e a gente faz antibiótico, profilaxia nesses casos. Porém, há uma grande chance de infecção e se abrir, né? Se não tiver como drenar entre um ponto e outro, a gente solta esses pontinhos e faz a drenagem, lavagem copiosa daquele local onde está tendo infecção e essa ferida vai cicatrizar por segunda intenção. A mesma coisa se dá, existem pacientes... Ah, o paciente foi mordido por um ser humano, né? Numa briga, um mordeu o outro. A gente já teve caso lá no hospital escola de uma paciente diabética que numa briga, em um carnaval desses da vida, sofreu uma mordedura no braço de uma outra mulher. e ela fez uma cetoacidose diabética, descompensou completamente o diabetes por causa dessa mordedura, por causa da infecção que se fez no local da mordedura. Então, se essa é uma doente que chega para vocês lá no pronto-socorro, chega para a gente, lava, 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 lava. No caso, não arrancou dessa paciente o pedaço, mas você pode entrar com um antibiótico profilaxia aí para essa doente. Esse aqui é o clássico lá do lutador de boxe, né? Que um tirou um pedaço da orelha do outro. Então, ali é um local que pode desenvolver um processo infeccioso importante. Desluvamento é uma lesão feia, né? Vocês estão vendo aí pelas fotos. É uma lesão muito grave. O paciente perde toda a pele. Normalmente está associada a lesões traumáticas, né? Prende em alguma estrutura, em alguma máquina e retira, né? Arranca toda a pele. Normalmente arranca pele subcutânea, fica a musculatura exposta, a parte tendinosa, a parte, o feixe vásculo nervoso. Normalmente as estruturas adjacentes também, algumas partes também são lesadas, a parte vascular, a parte nervosa. Uma lesão muito comum de acontecer é o desenvolvimento do dedo, a aliança. Você casa, você lá está magrinho, aí você no casamento se acaba engordando, e aí a sua aliança é a mesma que você tinha lá quando se casou. Dez, quinze quilos a menos. Sua aliança agora é apertadinha, para sair é um sofrimento. E aí às vezes prende em algum lugar, e aí acaba arrancando. Aliança com toda a pele subcutânea do dedo. Então é bem comum de acontecer esse tipo de lesão. Em alguns casos, podendo evoluir até com a amputação do membro, do dedo, no caso quando a gente fala desse desenluvamento aí. Professor. Oi, amor. Tem algumas perguntas no chat, posso ler para você? Pode, pode. Porque eu fico concentrada aqui e não vejo... Não, tudo bem. Eu perguntei se o corte por vidro ou faca também tem os pontos espaçados. E o Leandro perguntou se no caso da mordedura, qual seria o antibiótico que normalmente usaria. Então, quando você tem um corte com faca ou com vidro, o ideal sempre é que os seus pontos não sejam muito próximos. Por quê? Você tem uma... Você vem de um ambiente que é contaminado. Porque se caso aconteça infecção, você tira um pontinho ali e drena. Então, mesmo numa cirurgia limpa, a gente também não faz um ponto muito próximo ao outro. Na prática eu falo, esse ponto daqui, em relação a esse, você pode afastar mais. Por quê? Qual é a função do ponto? É só aproximar a pele para poder ter a cicatrização. Quando você tem infecção, você tem uma... Não é que tem infecção. Em uma cirurgia ou em uma sutura, que você tem uma chance maior. Eu estava num churrasco, cortando carne, não sei o quê, não sei o quê. Essa carne, essa faca fica ali jogada. E aí eu fui lá e cortei a minha mão. Esse é um ponto que eu só aproximo, mais ou menos. Ou se eu até cortei, peguei com a faca ali, cortei a mão, eu também vou aproximar para poder cicatrizar. A função é apenas aproximar a pele. Mas se tiver de infectar, você vai depois voltar, vai acompanhar esse doente e vai tirar os pontinhos. Então, o ponto, independente de ser uma cirurgia limpa ou uma contaminada, ou uma sutura contaminada, você nunca faz os pontos muito próximos. Deu para tirar a sua dúvida, Maria? Então, a intenção do ponto é aproximar a borda da ferida. Não é fechar hermeticamente aquilo, não. Não é um pontinho do ladinho do outro, não. É só aproximar. E aí é aquela coisa, a gente não faz antibiótico de profaxia no doente que cortou com vidro, com faca, não sei o que tem. É um doente que está muito... Aquela ferida está muito contaminada. E você fica acompanhando esse doente. O ideal é que mande para o ambulatório para poder você acompanhar. Caso, no tempo ideal, no caso de sete, dez dias, aparecer algum processo infeccioso, você drena. Quando esse doente vai embora, se orienta. Caso fique vermelho, sai a secreção, que ele tem que retornar para avaliar. E aí, no caso de mordedura, que foi o que o Leandro perguntou... Aí você pode usar a moxilina com clavulanato. Pode usar. Tá? Professora. Porque vai cobrir os grãs e vai cobrir a anaeróbica. Oi. Então, você falou do desluvamento. Então, eu... Semana aí, meu irmão teve um acidente de mexendo na corrente da moto e a corrente rodou e o dedo dele ficou na corrente. Rancou uma parte do dedo, assim. Mas o médico falou que foi só tecido subcutâneo, porque foi só uma partezinha da frente mesmo. Foi a ponta. Foi a ponta do dedo, com a unha ali, um pouco. E ele fez antibiótico proflaxia. Tinha que fazer? Eu... Seu irmão tem alguma comorbidade, não? Não. Tem alguma comorbidade. O ideia, assim... Acaba que entra muito em conduta médica. Se você falar... Primeiramente, se você chegasse, se eu olhasse, e se tivesse muita infecção, algum sinal de... Não é infecção. Uma contaminação muito grosseira, eu acredito que o colega passou, porque foi na... Na corrente da moto, né? Na moto, entendeu? Então, é um lugar que provavelmente tem muita... Provavelmente não. Tem muita contaminação. Passa em lama, fica muito exposto. Então, acredito que seja por isso que o colega fez. Tá? Entendi. Mas se é um paciente orientado, se é um paciente que não tem comorbidades como seu irmão, e durante o exame, e durante a limpeza, a gente vê que não tinha uma contaminação grosseira, e é uma pessoa orientada, que eu possa fazer um acompanhamento ambulatorial, eu posso liberar. Só com a analgesia, posso até colocar uma parte, algum antibiótico tópico, por exemplo, né? Bacetim, a gente até usa, nem é por conta da função de antibiótico tópico, mas é mais aquela função de um curativo medicado, que a gente teve naquelas aulas de cura das feridas, pra não aderir, e pra fazer aquela proteção local. Aí, no caso, se fosse eu, eu ali me atendendo, e dependendo do que eu encontrasse, pode ser que passaria só um antibiótico tópico, só pra fazer no curativo, auxiliar, e fazer acompanhamento ambulatorial. Orientando que, caso acontecesse algum sinal infeccioso, se começasse a apresentar drenagem de secreção, edema, hiperemia, se ele começasse a ter algum sinal sistêmico, que ele retornaria pra gente avaliar. Aqui é tranquilo, porque a gente tem um ambulatório com alta rotatividade, e a equipe da cirúrgica daqui do hospital, a gente, todo mundo é da rotina e do plantão, então, tem essa interação de um, da equipe de um plantonista com o outro, a gente consegue fazer esse acompanhamento bem de perto. Mas não é que tá errada a conduta do colega, não. Acredito que é por conta da contaminação da corrente que ele fez, mas tá cicatrizando, vai ficar agora a cicatrização por segunda intenção. Vai passar um perrenguezinho aí. Só perguntar uma coisinha. Pode perguntar quantas coisas quiser. Então, tem um negócio que achei meio esquisito, mas que falou pra ele não ficar abaixando a mão. Por causa do... Pra não fazer edema. Pra não fazer edema. É, porque vai fazer edema, aumenta a circulação ali pro local, e ali ainda tem aquela... acaba fazendo uma lesão vascular ali no local um pouco. Não é uma lesão importante, mas de microcirculação. Aí vai diminuir. Diminui o retorno, então pede pra poder ficar com a mão mais alta, pra aumentar o retorno e diminuir o edema no local. Mas é só por isso. Ele falou que quando deixa a mão abaixada, dá tipo uma câimbra no dedo. uma dormência. É por causa disso, é porque ali vai edemaciando, vai fazendo compressão vasculonervosa ali. E aí ele sente essa dormência. Aí por isso que o médico pediu pra ele ficar com a mão pro alto. Vai diminuir. Esse edema e vai diminuir a compressão. Beleza. Obrigado, professora. Nada. Então, é assim, é cicatrização por segunda intenção, é uma lesão. essa foto aqui, a A e a B, fez o desenvolvimento e depois, quando houve o crescimento do tecido de granulação, que a gente estudou lá na aula de cura das feridas, quando tem nenhum sinal de infecção, foi feito retalhos pra cobrir. Deixa eu diminuir aqui. Também a outra foto mostrando que fez uma cobertura aqui. Um tecido fez retalho, tirou retalho de outro lugar pra poder cobrir. Desculpa. Nada, meu amor, pode perguntar. É segunda ou terceira intenção a de desluvamento? Segunda intenção. Depois que cicatrizou pro segunda intenção, por ser uma área muito extensa, a gente vai fazer retalho ou enxerto. Ah, tá. O retalho e enxerto que é a segunda intenção, então, né? É, depois que cresceu aquele tecido de granulação que é da segunda intenção. Aí eu coloco o retalho e enxerto. Tá bom? Outro tipo de lesão que acontece em pele e tecido celular subcutâneo são as lesões ácidas e as lesões alcalinas, né? Que são aquelas lesões que acontecem por ácido sulfúrico, soda cáustica e o tratamento inicial é uma irrigação copiosa dessa lesão deixa eu diminuir aqui, dessa lesão com soro fisiológico. Normalmente é por manipulação desses produtos, quando acontece, são em locais geralmente preparados para que quando tem a maioria, não é todo lugar, claro, mas, por exemplo, eu estou num laboratório que eu trabalho com essas substâncias, ácidas, alcalinas. Quando a gente rodo vocês, eu já rodei há muito tempo naqueles laboratórios lá da faculdade de bioquímica, lá tem, né? Se você tiver exposição com essas lesões nos olhos, local de lavar os olhos, se for no resto do corpo onde você tomar banho e quando chega na unidade hospitalar a gente faz uma lavagem copiosa com soro. Algumas situações, alguns materiais são necessários de produtos que são neutralizantes, por exemplo, o ácido hidrofluórico, ele necessita de neutralização pelo cálcio. Então, você usa o gluconato de cálcio para neutralizar esse ácido para ele parar de fazer a sua ação. Não é só lavagem com soro fisiológico, não vai conseguir anular a ação dele. Se você não usar o gluconato de cálcio, ele vai levar queimaduras mais graves, queimaduras profundas e pode gerar até arritmia cardíaca no nosso doente. Alguns produtos que a gente faz intravenoso, quando ele extravasa para a pele e o tecido celular subcutâneo, eles podem gerar queimaduras químicas. Onde, quais produtos que podem ser esses? Eu vou fazer, tem alguns tipos de quimioterápicos que faz endrovenoso, intravenoso, que quando ele, o paciente perde o vaso, perdeu, saiu do vaso e aquele produto extravasa na pele, um lugar muito comum de acontecer isso no dorso da mão, faz lesões de queimadura com aqueles flictemas, aquelas bolhas, como se tivesse queimado com gordura quente. Então, você acha que o doente queimou com gordura. Então, é por queimadura química com um exemplo de que pode fazer isso são alguns quimioterápicos. no caso, perdão, passei demais. Se fizer essas lesões com aspecto de queimadura química, com bolha, além de lavar, no caso, aí eu vou ter que fazer o desbridamento, vou retirar essas bolhas da mão do nosso doente ou de qualquer outro segmento de membro onde for, onde teve essa infusão. Lesões hipotérmicas e lesões hipertérmicas. Vamos falar sobre lesões tópicas, são lesões de pele. Nós não vamos entrar em detalhes em relação à queimadura, classificação de queimadura, isso vocês vão ter com a gente lá no internato, a gente vai falar muito isso, na dermato, vocês vão ver um pouco também. Essas queimaduras, aí a pele entrou em contato com uma substância quente, quando ele entra em contato com essa substância quente, vai causar uma lesão tecidual aguda, normalmente tem uma área que tem uma área de coagulação sanguínea e vai gerar isquemia, necrose, desnaturação das proteínas e morte celular. Igual a mão aqui do garotinho, encostou numa estrutura quente, então a estrutura levou a coagulação dos vasos sanguíneos aqui no local, se você fez coagulação, você obstruiu esses vasos, então você vai gerar uma área isquêmica que vai evoluir com necrose, essa necrose vai desnaturar as proteínas e vai ter morte celular. Então aqui, quando a gente vê essas áreas enegrecidas aqui na ponta dos dedos da criança, isso aqui são áreas de necrose. Quando eu queimo, na hora, a lesão tópica é imediata, já fica vermelho. Quando você encostou na panela quente ali, já fica vermelho no momento. Então, porque eu faço uma vasodilatação naquele local, é aquele processo inflamatório onde vai vasodilatar para chegar ali aquelas células que a gente aprendeu lá de defesa naquelas fases da cicatrização, vai chegar lá macrófagos, vão chegar lá no local porque tem presença de utravo direto. Então eu tenho uma zona de coagulação que é onde houve a queimadura, uma zona de estase onde vai haver essa troca celular e essa zona de hiperemia. No momento agudo da queimadura, essa zona de hiperemia ali parece ser uma lesão associada, ela parece ter uma extensão maior do que é normalmente, só que com o tempo vai diminuindo e vai fazendo, vai ficando uma área mais restrita, o processo vai sintetizando e eu vou ter uma demarcação do local onde realmente teve a queimadura que aí está exemplificado do nosso parte do nosso paciente. lesões por radiação é lesão que tem por raios UVA, UVB e UVC. Essas lesões por radiação são aquelas lesões clássicas de radiação solar, hoje a gente toma muito mais cuidado do que as pessoas anteriormente tomavam, a gente faz uso hoje de protetor solar, hoje a gente faz uso daquelas blusas térmicas para poder evitar radiação, usar óculos solar, usar chapéu, protetor, de tudo quanto é jeito, para tentar minimizar os efeitos desses raios na nossa pele. UVA e UVB são as que são radiações que fazem mais lesão, UVC é o pior de todas as radiações, porém, ela não ultrapassa a camada terrestre, então a mais comum na maioria das lesões são o VA e o UVB. Peles mais claras acabam sendo mais sensíveis a essas radiações e essa exposição por anos muito prolongados podem predispor a algumas lesões que podem evoluir com lesões malignas, lesões de pele, carcinomas de pele estão muito relacionados ao efeito dessa radiação por longos períodos de tempo. Essa é a segunda parte, vai estar mais lá no final da nossa aula. Em relação à infecção cutânea e subcutânea, a gente vai falar um pouquinho dessas lesões que são comuns no nosso dia a dia, que a gente já teve, nosso vizinho, nossa tia, pai, mãe, vô, que você em algum momento da sua vida já viu falar ou teve, que são as foliculites, furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, e a gente vai falar um pouquinho de algumas infecções necrotizantes do tecido mole, que são infecções um pouco mais graves, quando a gente fala de infecções necrotizantes, que tem necrose naquele tecido, então a gente já toca em assunto de lesão mais grave. Mas a gente vai começar falando dos assuntos lesões mais corriqueiras, que às vezes até algum de nós pode estar tendo uma foliculite agora, os meninos fizeram barba e ali num segmento da barba pode estar fazendo um quadro de foliculite. Então, foliculite, deixa eu fechar aqui o vídeo, ou subir aqui, isso, porque não tampa. Então, uma foliculite ela é um processo de inflamação do folículo piluso. A gente tem os folículos pilosos, né, e esses folículos pilosos acabam sendo invadidos pelas bactérias da própria pele, né, essas bactérias vão colonizar o interior desses folículos e vão fazer um processo infeccioso ali. O agente etiológico mais comum são os estafilococcus, né, estafilococcus aureus, e a clínica normalmente são pústulas superficiais de óxio piloso e o tratamento é tópico. Então, eu tenho aqui um folículo, né, esse folículo ele vai ser infectado, as bactérias vão da própria pele, os estafilococcus vão adentrar e vão desenvolver um processo infeccioso no local, isso acontece por quê? Por exemplo, quando o paciente, no caso masculino, faz raspa barba, ou a menina vai lá e depila a virilha, fica ali um processo de irritação que o próprio pelo junto com o trauma que é causado, vou passar e voltar, pelo gilete, pela máquina de barbear, pela própria cera, então causa um trauma local e as bactérias vão entrar dentro daquele folículo lupiloso e vai fazer um processo infeccioso ali naquele local onde tinha o pelo pelo inflama e vai aparecer essa pústula amarelada. Então, normalmente está associada aos algentes causadores que são cristobarba, máquinas, lâminas, opa, essa foliculite pode ser um processo localizado, mas eles podem ser extensos, tem uma foliculite extensa na barba, um foliculite extensa na perna e esse último aqui, uma foliculite extensa em região inguinal. professora. Oi, amor. Não tenho exatamente muito a ver com isso, mas você sabe dizer por que quando faz uso da isotretineína, o genérico do roctan, essa foliculite some? Pelo menos assim, eu já ouvi muito relato disso, de que a pessoa não teve mais irritação na pele por gilete, por exemplo. Por causa da isotretinoína? Aham. porque eu sei que assim, a questão é mais... Ela diminui, ela deixa a sua pele mais ressecada, né? Você tem menos gordura no caso, menos oleosidade quando você faz o uso da isotretinoína. Então, às vezes, por conta dessa diminuição da oleosidade, você fica com menos bactéria circun... Não sei se essa é a resposta, não, tá? Mas posso ter... posso perguntar para as minhas amigas e irmãs dermatologistas se realmente essa relação é verdadeira, mas o que eu acredito que possa ser é a isotretinoína deixa a sua pele mais seca, né? Então, ela faz a diminuição dessa oleosidade. Então, provavelmente, diminui essa circulação bacteriana, né? E aí, pode ser que com isso diminua a foliculite, mas posso perguntar e te falo essa resposta na próxima aula. Tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado para... Como é que a gente toma cuidado para evitar esse processo de foliculite? A gente, quando vai tomar banho, vai passar uma espon... Passa aquelas esponjas, aquelas pedras pumes, né? Passa no sentido contrário da pele para poder tentar retificar o pedro e para que ele não encrave, porque quando ele encrave, aquele peso fica ali dentro, vai traumatizando e vai causando infecção e fica mais propício fazer foliculite, tá? No local. Em alguns pacientes, ah, eu passei o pelo, até na própria exteriorização, né? Do pelo, na hora que o pelo... Tem um pelo... Tem paciente, tem gente, pessoas, não é paciente, tem pessoas, tem um pelo muito grosso. Então, na hora do próprio pelo sair, na hora que ele tá nascendo, ele vai lá e traumatiza a pele. Então, ali, se ele traumatizou, é uma porta de entrada para a bactéria e aí vai desenvolver a foliculite ali no local. Em relação a isso, a tretinoína, não tenho certeza para te falar, mas em relação ao... Quando o paciente faz tratamento com laser, acaba destruindo, né? O pelo, folículo piloso ali dentro... Deixa eu pintar isso agora. É, e acaba tendo, né? Aqui, ó. Você destrui o folículo piloso lá dentro. Então, você não tem esse trauma aí no local, então diminui. Aí, sim, a gente tem comprovação que a foliculite diminui com o laser, tá? Porque aí você vai fechar aquele folículo piloso que tem ali dentro. Sim, obrigada. De nada. E o furúnculo? O que é o furúnculo? O furúnculo, ela é uma evolução da foliculite. Então, além do folículo, além da foliculite, eu tenho um processo de inflamação e infecção da glódula sebácea. Então, alguns folículos, um drenam para o outro, alguns drenam para a glódula sebácea e uns drenam para a pele. Quando esse folículo drena lá para a glódula sebácea, ele já tem um processo infeccioso, isso pode... Aqui tem um furúnculo, vou passar aqui, depois eu... Cadê outros lá? Aqui, deixa eu diminuir aqui para poder não atrapalhar vocês. Então, eu tenho um processo inflamatório de todo o folículo piloso, pilosebáceo, porque eu tenho um folículo piloso mais uma glódula sebácea. Os dois são anexos de pele. Então, os dois, o conjunto dos dois, do folículo piloso com a glândula sebácea, eles sofrem um processo inflamatório infeccioso maior, e aí vai causar uma degeneração e uma formação de pus dentro desse sistema folículo pilosebáceo. Também o agente etiológico é o estaflococcus aureus, que é o mais comum da pele. E a clínica é o quê? É aquele nódulo endurecido. A gente praticamente acredita que todo mundo já viu alguém ou algum paciente, algum conhecido com furúnculo. É aquele nódulo endurecido, ele é avermelhado em volta, muito doloroso. Normalmente, o doente que tem furúnculo, ele refere muita dor no local e aí, com o tempo, ele vai evoluir para uma flutuação quando fica essa área que inicialmente está dura do processo inflamatório infeccioso, ela vai ficar aquele pus mais liquefeito e na região central tem o material necrótico. Em alguns locais fala que essa parte necrótica central, alguns locais chamam de carnegão, que é onde nós falamos vamos drenar o carnegão. Então, é essa área central necrótica que tem no caso do furúnculo. Então, é uma área nodular, endurecida, que tem área de hiperemia, que é essa vermelhidão ali no local, é muito doloroso e na área central tem essa área aqui, purulenta, área de degeneração purulenta e uma área enegrecida central, que é a área de necrose. e aí como que eu faço para tratar esse furúnculo? O tratamento do furúnculo é um tratamento local tópico, é fazer drenagem. Eu venho aqui, quando essa região está amolecida, é o que a gente chama, usa o termo que está flutuando, né, e vou fazer a drenagem dessa secreção purulenta. E aí, quando chega para vocês esse doente com esse furúnculo, mas ele ainda não tem essa região de flutuação, essa área amolecida central, essa drenagem tem que ser postergada. Eu vou tratar esse paciente com analgesia, calor local, porque o calor local vai fazer com que essa área central endurecida flutue e permita a drenagem posteriormente. Aí vocês me perguntam, existe alguma indicação de fazer antibiótico no doente com furúnculo? Alguns, é, locais, né, alguns médicos, alguns colegas, mesmo sem drenar, né, mesmo ainda sem ter indicação de drenagem, até no momento da drenagem, passam cefalexina para os doentes tomarem em casa. Aline, para todo doente eu tenho que passar antibiótico? Não. Para a vida e para a prova, e vocês ainda ficam muito preocupados com prova. Paciente com furúnculo, gravem isso, paciente chegou lá com furúnculo, tá endurecido, que eu boto o dedinho em cima, ele fala que dói muito, mas eu não vejo, sinto nenhuma área que está amolecida, eu mando ele pra casa com anti-inflamatório, uma analgesia complementar com dipirona, paracetamol, que for da preferência, ou se o paciente tiver alergia, e compressa morna no local. E vai avaliando esse paciente com 48, 72 horas, e orienta que, se amolecer, ele voltar, porque tem que fazer a drenagem, porque o tratamento de furúnculo é drenagem. Quando eu vou fazer antibiótico para esses pacientes? Quando o meu paciente apresenta manifestação sistêmica, quando o paciente tem uma celulite extensa em volta e está apresentando febre, que são sintomas sistêmicos, taquicardia, taquipneia, tá? Então, quando eu tenho uma alteração sistêmica, eu entro com antibiótico. Outra indicação de realizar antibiótico, esse paciente tem um furúnculo numa região periorbital, que é uma região muito vascularizada, né, no local aqui, então, é perigoso se eu tenho uma celulite extensa aqui no local. Essa infecção, ela faz uma contaminação, né, desse trígono, que vem desde o nariz até o lábio, essa drenagem, né, da veia facial vai até o rochedo pretroso e esse paciente pode desenvolver meningite. Então, se eu tenho um furúnculo, uma lesão nessa região de trígono, que a gente chama, né, de trígono perigoso, por conta dessa drenagem lá, que vai lá para as meninges e pode desenvolver meningite, esse paciente pode desenvolver trombose da artéria central da retina e pode fazer uma cegueira, esse é um doente que eu tenho indicação absoluta de fazer um antibiótico associado à drenagem. Então, tratamento de furúnculo é drenagem. Se eu tiver sintomas sistêmicos, eu faço antibiótico associado. Ou se eu tenho lesão na região do trígono perigoso, eu também faço antibiótico associado. Deu para entender? Ficou claro? Querem que eu repita? Tem pergunta aqui? Não. Não, professora, pode seguir. Deu para entender aí? Quando eu tenho que fazer o antibiótico? Tá bom. Então, depois do furúnculo, a gente tem o carbúnculo. Oi, tem fator de risco para você ter mais furúnculo? O fator de risco para ter mais furúnculo é quando você tem você já tem essas uma essas lesões traumáticas, né? No caso, o tecido pelo mais grosso e você tem muito atrito. Por exemplo, as meninas que usam uma calça muito apertada, calça diz muito apertada. tem um trauma constante ali no local, pode fazer, tá? Mas antes achava-se que o paciente que faz muito furúnculo tem um problema no sangue, tinha uma infecção que ele era mais predisposto. Não tem nada disso não, tá? Eu escuto muito isso aí. É, mas isso é, a minha mãe, a sua mãe, nossas avós, todo mundo falava, ah não, porque a pessoa tem um problema no sangue e faz muito furúnculo, xarope de ame. é isso aí. A minha irmã teve agora há pouco, a semana passada até internada porque fez uma celulite muito extensa por conta de um furúnculo que teve que fazer, teve uma manifestação sistêmica e teve que fazer antibiótico venoso. É jovem, sem comorbidade e a minha mãe associou aqui, só toma dois banhos por dia e lá na minha cidade é muito quente. então a gente escuta milhões de coisas, mas é muito por conta de a pessoa ter normalmente associada lesões de foliculite e aí faz muito trauma, usa roupa muito apertada e faz muito atrito, principalmente jeans que é um tecido mais grosso, então é o trauma local que é o maior predisponente, não é nada de lesão porque tem doença no sangue não, mas isso é comum ouvir nos ditos populares e o carbúnculo ela é uma junção de vários furúnculos, é um processo inflamatório de múltiplos folículos pilo-sebássio, a gente vai ver vários orifícios de drenagem, mesma coisa, agente etiológico estaflococcus, clínica, nódalo duro, eritematoso, doloroso, evoluindo com flutuação, com secreção purulenta e material necrótico, é a descrição do furúnculo, porém, vou mostrar aqui na foto, a gente tem múltiplos orifícios, tá? No furúnculo a gente tem um orifício e no carbúnculo são vários orifícios, é como se fossem vários furúnculos juntos, tratamento, drenagem e as mesmas indicações de antibiótico para o furúnculo são para o carbúnculo. olha aqui, ó, ó, essa imagem aqui, Oi, amor! São vários, são vários o que que você disse? São vários furúnculos, são vários orifícios ali, orifícios, é, vários, é, perdão, poros, não sei o que, poros, filosebáceos, tá? Ah, tá. Então, são vários orifícios de drenagem, olha, se vocês olharem nessa foto aqui, tem vários pontinhos brancos, várias regiões de drenagem, então, são vários furúnculos pilose, com várias glândulas sebáceas aí, com processo infeccioso no local. E o tratamento é o mesmo, é drenar, tá? E a hidradenite supurativa? A hidradenite supurativa, algumas pessoas desenvolvem normalmente na região de axila, né, é muito comum, e alguns até confundem hidradenite com furúnculo, tá? É um processo inflamatório infeccioso das glândulas supócrinas, sudoríctoras apócrinas do, do corpo, nossas glândulas sudorípolas, elas são divididas em apócrinas e écrinas. As écrinas, elas drenam diretamente para a pele. As apócrinas, que são as glândulas que vão ter, né, vão apresentar esse processo infeccioso, elas drenam para o folículo piloso. e aí o local mais comum é região occipital, região periareolar, região axilar e perianal, perineal. Perianal não, perineal, no perinho. Mas o que a gente vê com maior intensidade nos ambulatórios, nas emergências, são essas hidradenites nas regiões axilares. Por quê? Na região axilar, normalmente, a gente usa o desodorante antitranspirante. Esse aí é a principal causa de hidradenite sucurativa. Ela não deixa transpirar. Então, o antitranspirante, ela não deixa essa glândula sutoria para eliminar, né, aquele suor. Então, ele não faz a glândula relaxar e diminuir a produção. Não deixa ela não produzir o suor. Ela vai lá e obstrui aquela glândula. A glândula produz e é bloqueada. É como se fosse um tampão ali na saída da glândula. Então, aquele canalículo de drenagem, ele é obstruído. Ele é obstruído e dilata, né, porque o suor é produzido e vai ficando ali dentro e vira um meio de cultura. A bactéria da própria pele vai entrar por aquele orifício, por aquele canalículo obstruído e vai fazer ali um processo de infecção secundária. Tá? Então, o canalículo que drenaria o suor, ele é obstruído pelo antitranspirante, por isso que quando o paciente faz hidradenite, perdão, quando o paciente faz uma hidradenite sucurativa, a gente sempre orienta, faz o tratamento local e vai ser a drenagem e quando o paciente melhorar, que ele não faça uso de antitranspirante, porque o antitranspirante vai obstruir novamente o canalículo da glândula e ele vai fazer uma recidiva dessa hidradenite. A clínica vai apresentar sinal flogístico no local, calor, hiperemia, dor e o tratamento vai ser drenagem, vai chegar esse doente lá pra você e a gente vai fazer uma incisão aqui e vai drenar essa secreção purulenta que vai estar ali dentro da glândula. Quando não suspende e mantém o uso, esse paciente vai fazendo hidradenite sucurativa de repetição, isso vai tornar-se um processo crônico e pra poder tratar, olha, aqui ó, tem vários orifícios de drenagem, vai fazendo várias lesões e aí quando a gente tem essa lesão crônica, o único tratamento que tem é retirada em bloco, então você tem que tirar toda aquela glândula, todo esse segmento da axila pra poder tratar. É uma cirurgia razoavelmente extensa, né, porque você tem que tirar todo o bloco, você não pode deixar resto de glândula pra trás, é incômodo, é um pós-operatório difícil devido a ser na região axilar, o paciente fica muito incomodado e pelas bactérias da própria pele pode fazer infecção cirúrgica no pós-operatório, então é um paciente que tem que ser muito bem orientado pra não chegar, perdão, pra não chegar a essa condição de fazer uma hidradenite supurativa crônica. e tem algumas variações dessa hidradenite supurativa, né, e a variação, uma das variações é um, é chamado de doença de verne, chique o nome, doença de verne, é uma doença grave, é uma hidradenite supurativa idiopática, então é o agente etiológico dela, é autoimune, e ela causa uma degeneração de todas as glândulas sidorítoras apócrinas do corpo, tá, não é só da região axilar, então tem uma degeneração de todas as glândulas sidorítoras apócrinas de todo o corpo do paciente, causado por um agente autoimune. O tratamento é recepção hipócrina, quando você tem uma complicação muito grande, né, e ele tem alta taxa de recidiva porque todas as glândulas do corpo estão acometidas. Então aqui falando os locais, né, que são comuns de fazer aparecer a doença de Vernier. As regiões mais acometidas, né, aqui a gente tem destruição da região, do tecido, né, da região axilar, é muito comum na região de Nádegas. Olha como tem uma atrofia da musculatura aqui da região perineal posterior, na região de Nádegas. Então, tratamento é recepção e alguns têm que fazer enxerto quando a lesão é muito extensa. Então, é raro, graças a Deus, não é uma doença comum e a gente ainda não sabe porquê, mas está muito associado a pacientes psiquiátricos. E aí, a gente chega nas lesões, infecções necrotizantes das partes moleas. É uma doença mais grave quando a gente fala de necrose, necrose é o divisor de águas, quando a gente fala que tem presença de necrose naquela lesão, já se caracteriza com a lesão grave, porque nenhuma bactéria leve sobrevive no meio da necrose, quando a gente fala de necrose são bactérias mais agressivas, então, para viver na necrose tem que ser uma bactéria extremamente virulenta, então, a gente não está falando de Staphylococcus nem de Estrépto, normalmente, a gente está falando de bacterioides, de Clostridium, quando a gente fala de bactérias presentes em necrose e alguns grãos negativos. A primeira patologia que a gente vai falar é a gangrena gasosa, também chamada de miosite gangrenosa. A miosite gangrenosa, ela é grave, normalmente, ela está associada, causa uma mionecrose grave, ela normalmente está relacionada a traumas, procedimentos cirúrgicos, injeção de intramusculares, então, você faz uma injeção, é muito comum de pacientes que fazem muito comum não. Quando acontece, está bastante associado a pacientes que fazem injeções intramusculares, né, um trauma, por exemplo, o paciente caiu, caiu e ralou o braço, por exemplo, no acidente de moto, quando ele ralou o braço aqui naquela religião onde está ralado o braço, houve contaminação do tecido por clostridium, então, aquela pele com asfalto vai estar contaminada, né, a gente lava, 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 após cinco dias, esse doente volta, falando que no braço dele está fazendo como se estivesse crepitando, por quê? Quando ele foi contaminado, inoculou uma bactéria mais agressiva, no caso, clostridium, esse clostridium é uma bactéria que produz gás, então, o paciente refere que parece que está crepitando, que está como se tivesse ar ali debaixo da pele e realmente é o que tem. Então, essa bactéria, ela não vai ficar restrita ali só no local de infecção da pele, ela vai cair na corrente sanguínea, então, vai causar um aumento de mediador inflamatório, vai aumentar a resposta endocrinal trauma, então, esse paciente vai desenvolver uma infecção grave, não só local, mas como também sistêmica, é um doente que vai apresentar sinais de sepse, sinais de gravidade, como febre, hipotensão, taquicardia, taquipineia, e se não tratado de uma forma agressiva, eles vão evoluir com disfunção múltipla de órgãos e alguns deles vão a óbito. Como eu vou tratar isso, eu vou ter que levar esse doente para o centro cirúrgico e fazer um desbridamento agressivo dessa lesão e fazer um antibiótico de amplo espectro. Então, agente etiológico, normalmente, é o clostridio perfringis, a clínica ferida com ou sem necrose, mas com presença de crepitação e um paciente gravemente enfermo, você vai lá, seu paciente atoxêmico, na avaliação clínica, no seu exame físico, você vê que seu doente está grave, alguns têm até alteração de nível de consciência, então é um paciente séptico, grave, e quando você vai tocar a ferida, ela está crepitando, você sente que tem ar ali na pele, então você tem que tirar aquele tecido todo necrosado, contaminado e fazer um antibiótico de largo espectro. A outra doença, outra infecção necrotizante que a gente vai falar é a faceíte necrotizante, a faceíte necrotizante ela vai acometer a face superficial que envolve o músculo, é uma infecção bacteriana grave, então por extensa necrose da face superficial e profunda e da gordura subcutânea, então é aquela face que está envolvendo o músculo com envolvimento secundário da pele. É mais comum esse desenvolvimento dessa faceíte necrotizante em pacientes imunocomprometidos, normalmente pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes exportadores de neoplasia, os agentes etiológicos mais comuns a estreptococcus, enterobacter, estaflos e anaeróbicos bacteriões, né? Então os bacteriões aí na verdade são os campeões. E aí o que que acontece? Essas bactérias penetram e encontram um meio propício para poder desenvolver. Aumenta a proliferação bacteriana e essas bactérias que se proliferam elas vão começar a liberar êmbolos sépticos. É como se fosse bolinhos de bactérias vão sendo liberados. É tanta bactéria, tanto êmbolo bacteriano que elas vão começar a fazer obstrução de arteríolas e capilares. Quando eu obstruo arteríolas e capilares, então eu vou ter prejuízo da minha vascularização naquele local. Quando eu não tenho sangue, eu tenho isquemia e evolui naturalmente para necrose. então eu tenho necrose da fáscia, a superficial e profunda daquele músculo. E aí vira, se eu tenho necrose, eu tenho um meio inóspito, eu tenho um meio que não dá para ser colonizado por qualquer bactéria. Então a partir desse momento, aquelas bactérias boazinhas lá, estafo, estrépito da pele morrem e a gente vai ser, a gente não, no caso, aquele ambiente vai ser colonizado por bactérias mais agressivas e é o que a gente falou, anaeróbios, os bacterióides que são bactérias que conseguem sobreviver nesse meio de necrose. é um processo inflamatório e infeccioso grave. A clínica é semelhante a celulite, o paciente tem uma área extensa de hiperemia, já tem áreas de necrose, pode acometer não só a parte de fáscia superficial e profunda que envolve o músculo, mas também pode acometer ali a pele. O paciente é um doente enfermo, você vai ver, vai ter aquela mesma clínica do outro, é um paciente que a bactéria, a infecção não ficou ali localizada só no membro, também caiu na corrente sanguínea e o paciente vai ter sinais de gravidade como febre, taquicardia, hipotensão, taquipneia, então são pacientes que vão evoluir com gravidade, tem áreas extensas de celulite com áreas de necrose localizada, tá? Então, essa área de necrose na pele normalmente é um aparecimento mais tardio, inicialmente vai começar a igualtar em torno da necrose, essa área vermelha, como se fosse só uma celulite de pele subcutânea, mas o paciente tem sinais de gravidade, o paciente tem sinais de toxemia, tá? O paciente tem sinais de sepsis ali no local. Opa! Então, a área de peremia tem alguns pontos aqui já de necrose e qual que é o tratamento pra esse doente, Aline? O tratamento pra esse doente é desbridamento, tá? Como foi feito aqui, olha, pra vocês observarem que ela tinha necrose aqui no dorso do pé, tem edema e peremia em volta, mas olha onde que o cirurgião abre, na área de necrose e essa lesão já se estendeu porque não tinha só infecção na pele, né? Onde tinha edema e peremia aqui por baixo na região de fáscia do músculo, ali tinha necrose que teve que interligar um orifício de drenagem e outro pra poder retirar toda a área de necrose dessa região, tá? Então, a necrose ali, ela é mais interna do que superficial, mas apresenta alguns pontos de necrose superficial. Aqui tem uma outra faceite necrotizante, né? Tem uma destruição de todo o tecido e essa partezinha branca que tem exposição óssea, então a gente tem que fazer esse desbridamento importante e também fazer um antibiótico de amplo espectro. Aqui chegou a fazer lesão do tendão, o que tá na mão aqui do cirurgião é o tendão que foi lesado pela necrose que tinha ali naquela região. Ó, o membro superior, nesse membro superior desse doente tem edema, ó, já tem áreas aqui de acometimento de necrose, paciente diabético, teve que abrir todo o membro para poder fazer o desbridamento de toda a extensão onde tinha necrose e a terceira figura ela já teve o tratamento, tratou com desbridamento e antibiótico e num segundo momento, depois de ter tratado toda a infecção, foi feito um enxerto de pele nesse paciente para reconstituir a anatomia. Essa aqui é um outro tipo de infecção que é chamado de síndrome de Fournier. A síndrome de Fournier é um tipo de faceite que acomete a face do subcutâneo acomete a face do subcutâneo e a pele precocemente diferente da faceite acomete a face superficial e profunda do músculo e no segundo momento a pele. Já na Fournier é diferente acomete a face do subcutâneo e a pele precocemente. A gangrena de Fournier evolui para grandes necroses então é uma infecção bacteriana grave caracterizada por extensa necrose da pele e da gordura subcutânea com raro envolvimento secundário de planos profundos então ela acomete mais pele e gordura subcutânea. Agente etiológico estreptococcus heterobacter estáfilos e posteriormente depois quando a necrose está instalada ela é o agente etiológico dominante são os bacteriões. professor oi então só olhando a imagem da ferida fica difícil de classificar qual é mais pela clínica que a gente fala ou é mais pela foto deixa eu te mostrar aqui você vê que tem uma área extensa de necrose logo na pele é diferente da está vendo aqui é no testículo é mais comum na região perineal essa aqui ó tá vendo isso aqui é um testículo necrosado e aqui é uma barriga aqui é uma mulher aqui é a vulva aqui é a pubis e aqui é a barriga paciente obesa provavelmente diabética a pele e os subcutâneos estão bastante necrosados aí vou voltar lá na faceíte ó na faceíte não parece que só tem uma necrosezinha pequena tem mais inchaço da perna a necrose ela é mais profunda eu não consigo ver uma necrose muito de pele tem tem necrose mas às vezes aqui ó tem uma área pequena de necrose mas a área maior é de vermelhidão de peremia como se tivesse só um processo infeccioso ali mais contido a necrose mesmo maior é lá dentro quando eu abro isso aqui ó essa perna aqui quando eu abri tinha nec não é meu não é meu paciente não tô falando assim se fosse meu paciente quando eu abrisse tinha necrose até lá dentro a necrose mais importante não é visível na faceíte tá entendi aí você tem que entender isso quando é faceíte a necrose é mais profunda quando a gente fala lá de voltar voltar voltando perdão foi pra frente quando a gente fala que de gangrena gasosa a diferença é ela tem necrose mas quando eu vejo eu não vejo necrose em si eu palpo eu sinto creptação quando você chega pra avaliar um doente aí eu tive um por exemplo é eu me feri com um objeto que eu não sei o que que foi furou cortou e aí o paciente cortou em casa sei lá no mato na rua e ele não procurou o hospital ele chega lá cinco dias depois você não vê necrose ali visível mas você tem certeza com ou sem necrose se você palpar e tiver crepitando se parecer que tem ar ali embaixo da pele você sente mesmo você vai achar que é uma gangrena gasosa o que crepita quando for uma faceite você vai ver muito edema muito hiperemia e alguns pontos de necrose mas você associa mais a uma celulite o que vai te ligar o alerta em relação a se uma faceite tem alguns pontos de necrose mas é um doente que está muito grave muito mal pra ser só uma celulite é difícil vocês entenderem um pouco porque vocês ainda estão começando o ciclo clínico quando vocês começarem a perceber no dia a dia eu tenho um paciente internado na clínica médica com celulite aquela perna edemaciada inchada vermelha com a pele como se fosse uma casca de laranja mas não tem sinal de necrose nenhum e o paciente o estado geral do doente é bom o problema dele é só ele localizar pra eu diferenciar pra essa faceite vai ser aquele vermelhidão aquele edema pode ter alguns pontos de necrose mas o meu doente é muito grave é aquele doente que está às vezes com alteração de nível de consciência está com febre está taquicárdico está hipotenso então o estado do geral do doente é muito ruim é um doente grave então esse é o start e quando eu chego em relação a síndrome de Fournier ou gangrena de Fournier eu tenho uma necrose mais exposta mais visível é aquele doente obeso que tem um abdômen batráquio que quando você ele fala estou com febre tem uma secreção escorrendo quando você levanta aquele abdômen avental você encontra esse cenário aqui necrose na pele no subcutâneo ou então é paciente sexo masculino às vezes lá no testículo tá então tem aquele testículo necrosado sai no secreção purulenta com necrose ali já na extensão da pele do tecido subcutâneo também é um doente com sinais de gravidade normalmente é um doente que também é imunocomprometido obeso diabético ou tem alguma morbidade que leve a imunocomprometimento o tratamento não é diferente dos outros é um desbridamento agressivo e antibiótico de largo respeito esses doentes normalmente são pacientes que fazem pós-operatório nas idades de terapia intensiva porque são doentes que a gente vai fazer o tratamento local mas tem que ter um tratamento sistêmico também abrangente a gente tem que fazer antibiótico e a grande maioria das vezes compensar as outras patologias também que estão todas descompensadas então eu cheguei esse doente lá com essa necrose a gente tem que levar ele lá para o centro cirúrgico e tirar toda essa área de pele e subcutâneo de necrose ó tá vendo necrose na bolsa escrotal e na região de perinho esse doente então é um doente que ó isso aqui ó é o testículo do doente aqui a sonda e aqui é o testículo isso aqui fica tudo exposto ó mas vocês estão vendo que a musculatura que tá íntegra ele não tem comprometimento da musculatura ele tem comprometimento da pele e do tecido celular subcutâneo tem pergunta esses enxertos de pele são feitos com pedaços de pele do próprio doente pode ser quando possível quando não são áreas muito extensas pode ser mas em alguns casos vi usando enxerto de cadáver aí são enxertos heterólogos é quando você pega de outro ser vivo ou de um cadáver e faz o o transplante né faz o enxerto você retira aquele segmento vê se tem compatibilidade e faz o enxerto e quando é uma área que você consegue tirar do próprio paciente chama enxertia de autólogo então você tem que fazer uma avaliação se ele tem compatibilidade pra poder fazer então a faceíte quando a necrose atinge a pele pode ser considerada mais grave a faceíte é grave de qualquer jeito é sempre muito grave tá porque ela já tá fazendo repercussão sistêmica no nosso doente quando ela tem muito acometimento de necrose na pele é porque com certeza perdão deixa eu só colocar meu carregador aqui ela já tem com certeza uma doença mais avançada tá hospital tem alguma peça não aqui não faz não faz esse tipo de enxerto aqui quando tem algum enxerto é autólogo normalmente são enxertias menores não tem esse tipo de serviço porque são serviços pra poder ter serviços de cirurgia plástica que trabalha com essa parte de cirurgia de reconstrução cirurgia reparadora infelizmente aqui a gente tem um serviço de plástica pequeno que é o professor Luna né o doutor Luiz Luna que ele faz ele trabalha muito com o pessoal da oncologia ele faz exériles de lesão de pele em alguns tem que rodar retalho tem que fazer enxerto mas ele faz autólogo né porque são lesões menores a gente teve uma doente com furnia aqui no começo do ano que a lesão dela veio desde a só pro paciente tem algum lugar específico normalmente você pode tirar da coxa pode tirar do abdômen são os locais mais comuns de retirada tá essa paciente que a gente teve aqui no nosso serviço ela fez um furnier que dissecou a região do púbis ela começou ela fez uma lesão na vulva que parecia um abscesso um furúnculo na vulva e quando ela foi procurar o hospital ela tinha uma síndrome de furnier essa necrose se estendeu desde a vulva até a região inferior do abdômen e flama foi desbridado foi feito os múltiplos desbridamentos nessa paciente é a gente fez múltiplos desbridamentos ficou parecido com esse paciente aqui só que dela não era testículo né era vulva e ficamos fazendo curativo diário e fez alguns desbridamentos no centro cirúrgico e até cresceu o tecido de granulação como aqui a gente não disponibilizava desse serviço pra fazer enxertia né pra fazer o retalho o enxerto a gente conseguiu uma vaga pra ela lá no hospital de Ipanema e ela foi pra lá porque eles iam fazer esse essa reconstrução o nome do cirurgião é doutor Luiz Luna você precisa desbloquear o dispositivo quanto tempo pode ser de 36 48 72 horas dependendo a virulência da bactéria o comprometimento é extenso é rápido a evolução é rápida tá foi feito aqui nesse aqui também tem os dois testículos em alguns pacientes é tão extensa essa lesão que pode comprometer uretra é ó aqui tá o ânus do doente pra poder não o paciente não ficar evacuando aqui no local onde tem toda essa extensão de comprometimento tessidual a gente tem que fazer uma colostomia pra desviar o trânsito intestinal pra ajudar na recuperação esse mesmo doente aqui ó tá vendo a gente tá vendo aqui nessa figura é esse aqui ó que já cicatrizou por segunda intenção aqui os dois testículos dele aqui no corpo do pênis a região perineal e o ânus outra forma de tratar aqui ó os retalhos que foram feitos em outro doente pra poder fechar vamos lá ó o testículo doente aqui de fora ó pra vocês entenderem ele desenhou aqui ó aqui é um retalho tá ficou preso aqui embaixo ele veio puxou aqui pra região do testículo ó e fechou a região da bússia escrotal e aproximou aqui o excesso da perna então essas são as lesões infecções necrotizantes de parte mortes e as lesões por pressão né é a lesão por pressão é que são aquelas lesões por cisalhamento que a gente falou lá no começo são as lesões onde o tecido sobe uma pressão prolongada e excessiva né e aí leva a diminuição do fluxo vascular naquele local e o tecido vai ficando isquêmico e vai pode evoluir até pra necrose aqui um exemplo aqui tá a pele os capilares e a região óssea normalmente está associado às regiões de lesão desse tecido onde tem proeminências ósseas região sacral calcânio ocipital que fica em contato direto com a cama naqueles doentes que são acamados ali no saco na região do bumbum e no calcânio ali que o osso tá muito também tá pressionando ali na pele esse doente acaba diminuindo a vascularização então ó osso capilares e pele sem excesso de pressão quando fica com excesso de pressão diminui né esses capilares vão tá com excesso de pressão então diminui a vascularização esse tecido aqui também sofrendo pressão pela cama então cisalhamento pressão de direções diferentes então vai gerar isquemia e pode gerar necrose pressões maiores que 60 milímetros de mercúrio por uma hora produz trombose venosa degeneração muscular e necrose tessidual é mais comum em pacientes paraplégicos acamados né pacientes que ficam sob internações prolongadas opa aqui ó tá vendo começa com uma área de isquemia né vai ficar hiperemiado diminui a vascularização e se você não interferir ali né pra poder haver mudança de decúbito e diminuir a pressão nesse local vai ser evolução natural né desse doente da isquemia vai ir ali com necrose e pode fazer infecção aqui também associada a essa necrose essa necrose inicialmente tá estéreo mas ela pode ser infectada começar a fazer drenagem de secreção purulenta então os pontos de pressão eu já falei né tornozelo sacro cotovelo também nas escápulas e na cabeça então o ideal é que faça mudança de decúbito a cada duas horas pra diminuir essa pressão e não alterar a vascularização desse local muito comum nas unidades de terapia intensiva você ter acima do leito ou na beira da cama né na cabeceira da cama esse reloginho onde você vai controlar a mudança de decúbito pro paciente não ter escara quando eu tenho necrose nunca a pergunta é boba tá não tem porque você muda de posição a noite inteira na cama né você não fica parada da noite inteira na mesma posição involuntariamente você vai virando de tempos em tempos tá então por isso que você não faz lesão de cisalhamento quando tá dormindo quando eu tenho necrose lá aquela aquela ferida aqui quando tem essa lesão aqui o tratamento é retirar a necrose tá então eu vou fazer o desbridamento eu retiro a área de necrose e essa área de fibrina eu vou retirar até ficar esse tecido avermelhado de granulação que vai crescendo com o tempo lembra a gente mostrou na aula de cicatrização por segunda intenção tem a cicatrização por segunda intenção aqui e até fechar essa ferida quando a lesão é muito extensa e eu quero adiantar esse fechamento antecipar eu posso fazer um retalho faço um retalho e fecho essa ferida outro tipo de tratamento para lesão de pressão a gente também já teve na aula de cura das feridas é o uso da terapia de pressão negativa faço desbridamento essa lesão tem uma exudação moderada eu coloco a terapia de pressão negativa vai fazendo a aspiração desse exudar e facilita a cicatrização aqui uma cicatrização segunda intenção essa parte já está quase acabando se vocês quiserem um intervalo de cinco minutos a gente faz depois dessa parte aqui de papiloma viral o papiloma viral tem essas infecções são mais comuns nas infecções pelo HPV temos a verruga comum verruga vulgar verruga plantar verruga palmar e as verrugas venérias então aqui a gente tem verruga vulgar no doce do terceiro dedo verruga vulgar plana no caso desse paciente no tornozelo elas aparecem em vários locais elas estão associadas a processos virais quando tem trauma local no local da verruga o sangramento pode fazer com que apareça em outros locais então quando falava lá que se contasse estrela nascia verruga era mentira mas quando você tem um trauma que se sangrar aquela verruga e esse sangramento ir para outro local pode ser uma das causas de aparecimento em outros locais o condiloma venério a característica do condiloma venério ele pode aparecer mais na região de genitálias mas pode aparecer em qualquer parte do corpo basta ter o contato porque também tem relação com a parte viral ela tem diferença das outras lesões virucosas porque ela é mais bucelada o condiloma tem algumas cepas que são precursoras de carcinoma elas não são todas mas algumas são pré-malignas então por isso que a gente quando o paciente tem verruga venérea a gente faz um tratamento extensivo faz a recepção seja química seja por eletrocautério porque pode predispor fazer virar um câncer no futuro hoje tem essa campanha de fazer vacina para HPV para prevenção porque isso também futuramente vai diminuir no caso das meninas quantidade de câncer de colo de útero no futuro tratamento recepção química com podofilina formalina ou ácido fenólico ou recepção cirúrgica mentira eu falei que estava acabando não mas falta aqui ainda o pioderma grandendo piodermite gangrenosa a piodermite gangrenosa ela é uma lesão necrótica de crescimento rápido são lesões gangrenosas também graves porque envolve né necrose ela normalmente está associada a algumas vasculites temos relatos de alguns autores e tem também relatos de que ocorre uma embolização de arteríolas capilares que são induzidas por um estado de imunossupressão ou um estado de processo inflamatório crônico está associado a doenças pacientes que possuem doença intestinal inflamatória algumas neoplasias malignas e algumas doenças autoimunes e o tratamento é a base de corticoide e ciclosporina então são lesões de peles ulceradas principalmente em membros inferiores que tem áreas de necrose tá e o tratamento delas é com corticoide e ciclosporina então ó vamos dar um intervalo vamos lá cistos epidérmicos dermoides e tricolemais a gente tem muito paciente no ambulatório de cirurgia que vai ou por conta própria por encaminhamento do postinho ou por adermatologista que tem uma lesão cística tem um cisto um caroço e algum segmento de pele e que deseja fazer a ressecção e alguns relatam que achavam que era um cravo que espremia mas que ele enchia de novo normalmente é a queixa que o doente chega lá tá escrito aí cisto sebácio entre parênteses né porque como todos eles todos os três eram chamados de cisto sebácio mas essa nomenclatura mudou eles são chamados de cisto de inclusão dérmica né todos juntos e aí cada uma com especificidade a gente tem os cistos epidérmicos os dermóides e os tricolemais esses cistos são formações císticas formadas a partir de uma cápsula revestida por epitélio e conteúdo de queratina então folículo sebácio ele dema para um folículo piloso e alguns eventuais drenam para a pele e eventualmente né esses folículos sebácios esses folículos pilosos né que são essas formações císticas aí eles acabam obstruindo e no centro vai ficar ele vai ser preenchido de epitélio de conteúdo de queratina e quando é obstruído esse material que fica ali dentro dessa dessa formação cística ele é um material esbranquiçado ele é rico em queratina e ele tem um odor muito forte tá eles são estruturas lisas arredondadas quando você palpa na pele ele parece uma bolinha mesmo ele é bem arredondado bem liso bem definido e ele é mais endurecido ele pode estar solto na pele mas normalmente eles estão aderidos ao tecido adjacente normalmente ao tecido subcutâneo ali próximo do local onde ele tá e o diagnóstico diferencial entre eles é feito mais pelo histopatológico os cistos epidérmicos são os chamados cistos sebáceos antigos né que podem aparecer em qualquer parte do corpo tá são essas regiões aí então endurecidas essas lesões arredondadas endurecidas tem normalmente esse orifício aqui na região central ó essa drenagem aqui essa massa esbranquiçada tem um cheiro muito forte ó sai muito na região ocipital e elas podem desenvolver em qualquer parte do corpo os cistos dermóides normalmente são lesões congênitas acontecem pelo aprisionamento do epitério durante o fechamento da linha média fetal é um epitério cístico então por isso forma esse cisto dermóide pode se localizar em qualquer local entre o nariz e a testa o local mais comum é próximo à sobrancelha normalmente no supercílio na região mais distal da sobrancelha é o local mais comum de encontrarmos os cistos dermóides são cistos mais comuns em crianças e os cistos triculemais é o segundo mais comum das crianças são os mais raros os mais comuns são cistos epidérmicos e eles são mais comuns de acontecer no couro cabeludo de mulheres então essa região é o mesmo aspecto arredondado bem delimitado endurecido bem definido e normalmente está aderido às estruturas adjacentes quando eu tenho qualquer um desses cistos o tratamento dele é ressecção não tem nenhum outro tipo de tratamento então eu tenho que ressecar o cisto ele não tem nenhuma predisposição à malignidade ele é uma lesão benigna não sofre degeneração maligna e como eu faço a ressecção desses cistos ele tem uma região central orifício central que é onde faz a drenagem então eu vou fazer a sepsia do local lógico que material todo estéreo vou fazer anestesia em torno desse orifício que vai na verdade circundar toda a região onde está a lesão cística eu centralizo onde tem o orifício e faz uma incisão elíptica em volta do cisto e vou até a região de subcutâneo e eu encontro a partir do momento que eu abro o subcutâneo e que eu encontro o cisto eu vou fazendo a ressecção eu vou fazendo a divulgação e a remoção desse cisto o ideal é que ele saia por completo e no final eu faço o fechamento com o ponto que eu achar adequado para fazer aproximação dos bordos dessa ferida seja um ponto simples seja um donate o donate a gente faz muito nos cistos tricolemais porque a região de subcutâneo é uma região com muita vascularização então é um fechamento que faz também a parte de hemostasia da lesão é a complicação que pode acontecer em relação a qualquer um desses cistos é a infecção bactérias da pele entrar ali dentro daquele cisto e gerar um quadro infeccioso tá então esse processo vai gerar infecção vai fazer todo aquele processo de sinais flogísticos vai fazer hiperemia calor dor no local vai ter conteúdo daquele material queratinoso esbranquiçado ele vai ser infectado então pela bactéria então vai formar pus ali no local e o tratamento é drenagem quando eu tenho um cisto sebáceo um cisto epidérmico infectado eu vou drenar e não faço a recepção desse cisto no momento Aline por que que eu não posso já aproveitar que eu vou abrir pra drenar e já tirar o cisto de uma vez porque eu vou com essa manipulação muito extensa eu vou espalhar a infecção ali no local então uma infecção que era mais localizada ela vai se estender e pode até se tornar sistêmica e a recepção do cisto quando eu tenho um processo inflamatório em vigência se torna mais difícil e com isso eu não consigo retirar com tanta precisão toda a região cística e isso pode predispor uma recidiva pela retirada incompleta do cisto no local então quando o paciente chega no pronto socorro e ele fala ah doutor eu tô com cisto eu tenho um caroço que antes eu exprimia uma espinha um cravo que agora inflamou tá infeccionado o que que a gente vai fazer drenar e depois encaminhar esse paciente para a recepção eletiva ambulatorial vou falar um pouquinho de algumas lesões cutóneas que são vocês vão ver com mais especificidade lá na dermatologia né é muito comum na rotina do dermatologista chega muito pra gente já encaminhado para a recepção dessas lesões ou por atipia ou por uma questão estética né por mudança de aspecto que pode não tô falando da ceratose seborreica mas dos outras lesões que a gente vai falar por mudança de aspecto que pode tornar uma lesão pré-maligna mas às vezes simplesmente por fator estético ah porque eu não gosto porque tá num local que fica aparecendo muito então é muito comum a primeira lesão que a gente vai falar a ceratose seborreica tá relacionada a exposição ao sol aqueles raios UVA e UVB que a gente falou essa radiação faz uma alteração na arquitetura da pele e acaba gerando essas lesões que são essas placas que são pequenas são pigmentadas de uma cor amarronzada como tem essa primeira até uma cor mais ennegrecida como é na segunda figura é mais comum em pacientes idosos porque tem um período de exposição prolongada ao sol durante toda a vida são consideradas pode ser lesões é raro mas podem ser consideradas lesões pré-malignas pode desenvolver um carcinoma espinocelular são eructações súbitas de múltiplas lesões que podem estar associadas a manifestações paraleoplásicas e ela tem essa superfície que pode variar de verrucosa tem várias verruguinhas assim né mas irregular como uma lesão córnea ou granulosa opa o tratamento é ressecção cirúrgica normalmente a gente resseca com uma margem de segurança envia para o visto patológico para eliminar qualquer tipo de possibilidade de ser uma lesão maligna e quando o paciente tem múltiplas lesões normalmente a gente resseca cirurgicamente as lesões maiores e trata com crioterapia eletrocoagulação ou cauterização clínica as lesões menores os nervos os nervos eles são adquiridos eles são classificados de acordo com a sua localização entre juncionais compostos ou dérmicos os juncionais são células de acúmulo na epiderme são os mais superficiais os compostos eles migram pelo epiderme e os dérmicos eles repousam completamente sobre a derme então os juncionais são aqueles nervos mais superficiais e os compostos são os nervos mais profundos eles podem ser verrucosos como esse primeiro ou planos como o segundo semelhante a ceratose seborreica são lesões benignas os nervos melanocíticos congênitos eles ocorrem em menos de 1% dos neonatos podem ser lesões extensas como mostrado na figura aqui na região ocipital e na região do dorso da paciente tem a característica de ser um castanho claro até mais enegrecido marrom escudo enegrecido e também podem ser pilosos como acontece nessa figura que cresce pelo em cima desse nervos ele tem uma acentuada pigmentação na região central e ele quando ele é um nervo gigante ele tem uma probabilidade maior de se transformar em um nervo maligno em uma lesão maligna então paciente que tem um nervo muito extenso a gente indica a ressecção cirúrgica desse nervo porque com o tempo ele pode fazer uma degeneração maligna e virar câncer qual que é o tratamento do nervo melanocítico congênuo ressecção quando é extenso como dessa menina aqui nessa foto a gente vê a evolução dela criança até adulto com esse nervo na face o que que acontece ela precisa de ressecar esse segmento que é extenso mas ela não tem pele o suficiente para poder fazer aproximação de um borde do outro da ferida para eu poder fazer a ressecção e reconstruir a face dela é necessário realizar um retalho e para eu ter pele o suficiente foi colado colocado um expansor na região frontal dela e parte de couro cabeludo porque com esse expansor vai aumentando o conteúdo aqui dentro vai aumentando a quantidade de pele vai expandindo e depois que é feita a ressecção do nervo é feito o retalho e no final a gente vê o resultado que ficou praticamente normal a face dele e o nervo que mais nos preocupa são esses nervos displásicos também chamados de nervos atípicos são neoplasias vasculares benignas que podem ser arteriais ou venosos de crescimento rápido durante perdão eles são eles são precursores do melanoma maligno a gente usa esse termo displásicos porque eles têm características clínicas e estopatológicos diferentes é o que caracteriza um nervo displásico atípico ele tem que apresentar no mínimo dessas duas características que eu vou falar agora ali abaixo ele tem pode ter um contorno assimétrico e irregular ele tem bordas pouco distintas e a pigmentação dele é variada as duas características que são mais comuns que chamam mais atenção em relação ao nervo displásico que a gente pode pensar que ela pode estar alterando a sua arquitetura e virando uma doença maligna é quando eu tenho alteração da pigmentação e eu tenho contorno assimétrico irregular aqui eu tenho nervos com coloração diferente pigmentação diferente e eu tenho contorno assimétrico irregular são as condições que mais nos chamam atenção para para pensar que esse que esse nervo pode ser um precursor de um melanoma maligno qual que é o tratamento ressecção desse nervo o hemangioma é uma anoplasia vascular benigna tem um crescimento rápido durante o primeiro ano de vida então está muito associado à infância mas normalmente eles envoluem até 90% durante a infância o tratamento agudo é limitado somente quando o paciente tem algum comprometimento da respiração da visão ou da alimentação normalmente isso acontece quando os hemogiomas são muito grandes e quando eles são grandes o fluxo sanguíneo ele é alterado e isso pode gerar alteração de sobrecarga cardíaca e o paciente desenvolver insuficiência cardíaca de alto débito e alguns hemangiomas os pacientes podem desenvolver trombocitopenia devido a essa alteração vascular faz com que o endotélio seja exposto e faz com que haja uma agregação formação e consumo dessas plaquetas causando trombocitopenia o tratamento do hemangioma porticoide interferon parece diminuir esse crescimento mas a conduta na maioria dos casos é expectante já que 90% sofre remissão durante a infância lipoma é um também dos carros chefes dos nossos ambulatórios de cirurgia geral nos ambulatórios é o extensor que o Matheus botou aqui o extensor esquisito é realmente mas ele ajuda bastante porque ajuda a gente ter mais pele para poder fazer esse retalho o lipoma é muito comum tão comum quanto os cistos sebáceos os cistos epidérmicos que a gente tem nos nossos ambulatórios são os grandes os grandes procedimentos das pequenas cirurgias vocês vão fazer com a gente lá no internato quando estiver no internato vocês estiverem rodando um ambulatório de clínica cirúrgica vocês junto com os residentes junto com os nossos staffs vocês fazem essa recepção dessas lesões junto com a gente lá no ambulatório o lipoma é um tumor benigno de tecido adiposo então é gordura são lóbulos de adipócitos com uma cápsula fibrosa envolvendo ele são lesões amolecidas tem um aspecto fibroelástico normalmente são arredondadas alguns delas são lubuladas tem um crescimento lento normalmente não são dolorosos alguns pacientes se referem dependendo do local que houve o crescimento e pode fazer uma compressão do nervoso então local de articulação aí o paciente pode apresentar queixa mas na grande maioria os pacientes são assintomáticos localização pode crescer em todas as partes do corpo mas os locais mais comuns são braço tronco e pescoço e a pele suprajacente é normal e se desloca sobre ele ela não é ele não é aderido aos tecidos adjacentes como cistos epidérmicos então aqui na região lombar na região dorsal aqui mais ou menos no ombro cervical e aqui também no ombro tratamento recepção cirúrgica a gente faz essa recepção cirúrgica quando as lesões são muito extensas porque diferente do lipoma que não sofre do cisto dérmico que ele não sofre degeneração maligna alguns lipomas podem ser associados aos liposarcomas que é um tipo de neoplasia nós vamos falar logo logo aqui nos próximos slides então quando ele tem um crescimento muito rápido quando ele é endurecido quando ele é muito grande a gente faz recepção no centro cirúrgico porque ele pode ter uma tendência a ser uma lesão maligna pode ser uma lesão maligna mas normalmente são lesões benignas e a recepção é feita ambulatorialmente vamos falar dos tumores malignos os tumores malignos cutâneos os carcinomas basocelular e espinocelular e o melanoma o melanoma é o mais maligno de todos os tumores cutâneos o carcinoma basocelular é um carcinoma maligno que tem origem na camada basal da epiderme ele normalmente tem um crescimento lento e raramente ele raramente ele vai fazer metastatização quando ele faz a metastatização ele vai fazer metástase baso espinocelular tá eles são lesões pequenas menores que dois centímetros quando a gente tem a gente faz uma curetagem com eletrodissecção e vaporização a laser para tratar essa lesão e quando a gente tem lesão mais extensa ou agressiva a gente faz uma recepção completa daquela lesão com uma margem de segurança tá de mais ou menos 0,5 0,1 centímetro de distância da lesão opa o carcinoma basocelular ele pode ter variações essas essas variações podem ser do tipo lesão nodular que é a mais comum carcinoma base celular nodular o micronodular um infiltrativo pigmentado e o morfeiforme tem essa foto aqui da medusa é porque esse carcinoma morfeiforme ele faz a tele telangiectasias forma neovascularizações como se fosse uma cabeça de medusa eu vou mostrar uma fotinho pra vocês logo logo então o carcinoma basocelular o tipo nódulo cístico ou nódulo cerado são os mais comuns é o mais frequente 70% ele tem essa coloração creme tem umas bordas mais roliças arredondadas ali hiperolizadas com a ulceração central acomete mais o tronco são lesões eritematosas e descamativas o carcinoma basocelular pigmentado ele tem essa coloração amarronzada pode ser até enegrecida faz diagnóstico diferencial com o névo porque ele é escurecido parecido com o névo a diferença com o névo é que ele tem um grau de elevação maior porque o névo ele é mais plano então difere um pouco essa aqui é o carcinoma basocelular morfeiforme é uma lesão plana em formato de placa ela é mais agressivo e ela tem ó essa neovascularização essa esses vasos essa vascularização que vai saindo aqui da lesão ou em torno opa peraí passou essa lesão que sai foi essa telangiectasia que vai fazer essa neovascularização em torno da lesão carcinoma espirro celular tem origem nos queratinócitos epidérmicos é menos comum do que o basocelular o basocelular é a grande maioria das lesões são mais invasivos tem uma tendência maior a metástase e essa metástase mais comum é para a cadeia linfonodal as variações mais comuns do carcinoma espinocelular são variações de carcinomas in situ chamado de doença de Bauer que são lesões perianais que em alguns doentes idosos parecem lesões como assaduras que não regridem então a indicação é realização de biópsia para avaliar se não se trata de um carcinoma espinocelular com essa variação de Bauer outra variação comum é o carcinoma in situ no pênis chamado de eritoplasia de queirar que é uma lesão no pênis e que em alguns pacientes evolui até a necessidade de amputação peniana para tratamento do carcinoma espinocelular carcinoma espinocelulares com espessuras maiores de 4mm tem uma chance de recidiva maior e o tratamento para eles é a recepção cirúrgica com margem de segurança de 1cm então são lesões ulceradas tá vendo tem umas bordas mais endurecidas mais centralizadas elas são lesões mais ulceradas estão muito relacionadas também à exposição ao sol tá então são áreas de dano solar cumulativo então muitos anos tomando sol principalmente pacientes de pele mais clara tratamento e ressecção local e a gente falou lá de úlceras de marjorim quando a gente falou de tratamento de lesões crônicas né que algumas lesões crônicas que demoram de mais 3 meses para cicatrizar elas podem se tornar carcinomas espinocelulares que são chamados de úlceras de marjorim tá então pode também eu vou a partir a partir de osteomielite crônica ou lesões anterior ou áreas lesionadas anteriormente e essas lesões de carcinoma espinocelular elas podem ter metástases mais precoces né essas metástases para a cadeia linfonodal o tratamento é ressecção sempre precoce com margem de segurança o melanoma maligno a gente tem né quando a gente fala de melanoma a gente tem o nervo benigno que pode ser uma lesão que pode fazer uma degeneração e ser precursora neoplasia melanocítica benigna encontrada na pele mas esses nervos podem se tornar nervos atípicos displásicos e ser uma lesão precursora do melanoma maligno a origem é a transformação dos melanócitos mais de 14% dos pacientes com melanoma eles tem padrão familiar 90% são originados na pele e 4% são metástases que a gente não sabe o sítio primário quando faz o diagnóstico normalmente faz o diagnóstico da metástase e nunca se fez o diagnóstico do sítio primário da lesão quando o paciente tem um nervo suspeito que tem aquela margem irregular tem uma coloração diferente alteração de cor variação de cor dentro da mesma lesão tem uma coloração mais escurecida tem um nervo azul ulceração e elevação superficial esse nervo suspeito pode ter sofrido uma transformação recente então a gente vai fazer a recepção e vai enviar para o estopatológico e vai confirmar a nossa suspeita se houve uma malignização daquele nervo ou não aqui a gente tem dois exemplos de nervo um nervo subungual está vendo uma lesão escurecida no leito unguial e tem um nervo aqui um melanoma maligno aqui na face existe duas classificações de nervo e a gente quando envia para o estopatológico esse fragmento de pele com essa lesão que a gente manda para a biópsia a gente vai avaliar a partir desses critérios que é o nível de Clark e o índice de Breslow e vai avaliar de acordo com a profundidade dessa lesão um avalia a gravidade e a sobrevida e o outro pela profundidade ele vai avaliar o prognóstico e o tempo de vida desses doentes então o nível de Clark a gente vai ver se o nível de profundidade quanto mais profundo mais grave menor a sobrevida desse doente o nível de Clark 3 então ele está mais profundo a invasão é mais profundo então é uma lesão mais grave e esse paciente tem uma sobrevida menor quando a gente fala do índice de Breslow a gente vê pela profundidade associado prognóstico ao tempo de vida então quanto mais profundo menor a sobrevida desse paciente piora o prognóstico o tratamento foi feito lesão pigmentada fez a biópsia fez o diagnóstico de melanoma profundidade menor que um milímetro excisão com um centímetro de profundidade quando a profundidade varia entre dois e quatro milímetros a gente vai ver avaliações através desses índices normalmente é o Breslow que avalia por mensuração de metragem de milímetros vai fazer excisão com margem de segurança de dois centímetros maior de quatro centímetros milímetros de profundidade eu vou fazer a recepção excisão da da lesão com dois a três centímetros de margem tratamento o tecido adjacente deve ser removido até a sua maior profundidade até a fáscia retirando todos os canais linfáticos pra evitar metástase então a gente vai fazer linfadenectomia todos os linfonodos positivos na microscopia devem ser retirados então pra poder não ter metástase no caso vai fazer a metástase do caso do melanoma ela é linfonodal outros tumores malignos cutâneos que a gente tem carcinoma de Merklin que é raro é de difícil diagnóstico normalmente é um tumor maligno agressivo ele tem origem neuroendócrina o sarcoma de capos e quando vocês estiverem estudando as síndrome de imunodeficiência adquirida está normalmente associada aos pacientes portadores de HIV são lesões agressivas que causam lesão tecidual isso era muito comum quando começou quando foi feito o diagnóstico lá na década de 80 do HIV que não sabiam fazer o tratamento e controle da doença temos também os angiosarcomas o dermatofibrosarcomas e o lipossarcomas que são as lesões mais temidas relacionadas a tumores malignos eles tem crescimento rápido agressivo e não respondem a quimio e a radioterapia deixa eu ver o que tem aqui se é uma pergunta sarcoma de capos sarcoma de capos é horroroso né e o futuro das cirurgias cutâneas a gente já vem falando aí um pouco de enxerto expansor material sintético né então a gente tem aqui um outro exemplo dispensor colocado na região hospital dessa doente aí pra poder aumentar a pele pra fazer uma enxertia tá vendo eles vêm pequenininhos o que faz na cabeça na verdade não faz só na cabeça é porque a lesão que esse paciente tem é na região superior de cervical de face de região mas você pode fazer nas costas pode fazer no abdômen depende do local onde você vai rodar o enxerto tá é porque as lesões aqui são todas na região de face de cabeça eu falei nossa que esquisito né porque que sempre na cabeça mas pode ser nas costas pode ser no abdômen também ó e aí começa aqui pequenininho e você vai injetando soro a solução e vai aumentando até chegar a sua capacidade máxima de expansão e aí tem tamanhos variados de acordo com a necessidade que você vai precisar a gente já falou naquela nossa aula de cura das feridas né sobre curativo biológico aqui com pele de tilápia vai servir como curativo biológico para cicatrizar ali embaixo depois vai a pele crescer ali normalmente e uma outra aí é o futuro da cirurgia cutânea né é cultivar a pele do paciente para poder depois fazer o enxerto existe uma uma um tecido né um meio de cultura onde você vai pegar células da epiderme da derme vai colocar naquele meio de cultura e vai crescer uma pele ali pode ser as células do próprio paciente e você vai pegar aquele tecido e vai enxertar lá no local onde havia necessidade de dar realização do enxerto dúvidas perguntas acho que não professora que tryin a pessoa